Nasha percebeu-se de que Tita estava mal quando Esther lhe perguntou se não ia pôr o carminho. Minha filha, acabei mesmo agora de pôr. Não vês o tão rosado que ele tem? Não. Vai dormir, menina. Eu acabo o torrão. Só as panelas conhecem as fervuras do seu caldo, mas eu conheço as tuas. E deixa de chorar, que me estás a molhar o fondant e depois não me presta. Anda, vai-te embora. Nasha cobriu Tita de beijos e empurrou-a para fora da cozinha. Não percebia de onde é que ela tinha conseguido tirar lágrimas novas, mas tinha conseguido e alterado com elas a textura do torrão. Agora ia custar-lhe o dobro deixá-lo no ponto. Tita teria dado qualquer coisa para estar no lugar de Nasha, pois ela não só tinha de estar presente na igreja, sentisse-se como se sentisse, como tinha de estar muito concentrada para que o seu rosto não revelasse a menor emoção. Julgava poder conseguir isso sempre e quando o seu olhar não se cruzasse com o de Pedro. E esse incidente poderia destruir toda a paz e tranquilidade que aparentava. Sabia que ela, mais do que a sua irmã Rosaura, era o centro das atenções. Os convidados, mais do que cumprirem um ato social, queriam regozijar-se com a ideia do sofrimento dela, mas não nos faria a vontade. Não. Podia-se sentir claramente como penetravam pelas suas costas os cochichos despresentes à sua passagem. Já viste a Tita, coitadinha? A irmã vai casar com o noivo dela. Viu-os um dia na praça da vila, demandada. Tão felizes que eles estavam. Não me digas. Pois Paquita disse que viu como um dia em plena missa, Pedro passou a Tita uma carta de amor, perfumada e tudo. Dizem que vão viver na mesma casa. Eu, se fosse a Helena, não o permitiria. Não acredito que o faça. Já sabes como são as histórias. Não gostava nada daqueles comentários. O papel de perdedor ou não se escrevera para ela, tinha de tomar uma clara atitude de triunfo. Como uma grande atriz, representou o seu papel dignamente, procurando o que a sua mente estivesse ocupada, mas não na marcha nupcial, ou nas palavras do sacerdote, ou no laço e nos anéis. Até que na hora dos abraços, teve-te felicitar a irmã. Pedro, que estava junto dela, disse a Tita. E a mim? Não me vai desejar felicidades? Então, pois claro, que seja muito feliz. Pedro, abraçando-a mais de perto do que as normas sociais permitem, aproveitou a oportunidade única que tinha de poder dizer uma coisa ao ouvido de Tita. Tenho a certeza de que assim será, pois consegui com este casamento o que tanto ansiava, estar perto de si, a mulher a quem verdadeiramente amo. As palavras que Pedro acabava de pronunciar foram para Tita como uma brisa refrescante que acende os restos de carvão prestes a apagar-se. Já não incomodou nada ver como Pedro e Rosaura iam de mesa em mesa a brincar com os convidados, nem vê-los a dançar a valsa, nem vê-los mais tarde a partir o bolo. Agora, ela sabia que era verdade. Pedro amava. Morria de vontade que o banquete acabasse para correr para junto de Nasha e contar-lhe tudo. Com impaciência, esperou que todos comessem o seu bolo para poder retirar-se. O manual de carrinho impedia-lhe de fazê-lo antes, mas não lhe vedava o flutuar nas nuvens enquanto comia apressadamente a sua fatia. Os seus pensamentos tinham-na tão virada para si que não lhe permitiram observar que qualquer coisa estranha acontecia à sua volta. Uma imensa nostalgia apoderava-se de todos os presentes assim que davam a primeira trincadela no bolo. Inclusive é Pedro, sempre tão aprumado, fazia um esforço terrível para conter as lágrimas. E a mamãe Helena, que nem quando o marido morreu tinha derramado uma infeliz lágrima, chorava silenciosamente. E aquilo não foi tudo. O choro foi o primeiro sintoma de uma intoxicação esquisita que tinha algo a ver com uma grande melancolia e frustração que se apoderou de todos os convidados e os fez terminar no pátio, nos corrais e nas casas de banho, suspirando cada um deles pelo amor da sua vida. Nenhum único escapou ao feitiço e só alguns felizardos chegaram a tempo às casas de banho. Bom, a única a quem o bolo não causou nem uma beliscadura. Foi a Tita. Assim que acabou de o comer, abandonou a festa.